Explica pra ele, Zerun, deixa eu ver aqui, hein, o que que é isso, o BRKK. Sério mesmo, assim, só um questionamento, isso eu juro, tá? O Bequinho, tá estourado, o moleque pega 10k em live, estouradão desde a época do Facebook, dinheiro pra caralho, a BMW na garagem, por várias webgirls... Na verdade, não tá na garagem, tá na oficina, inclusive tem mais de sei lá quantos meses, continuando. Será que ele já sentiu o quente? Já deu uma meteca braba de sair cansado, sair suado? Será, tropa? Explica pra ele, tropa, explica pra ele, explica pra ele. Ainda não deu aquela meteca legal. Que isso? Tá louco, explica pra ele, tropa, como é que funciona com o homem aqui, ó, caiu na armadilha, ó, Krauss. Tá louco. Pô, o nome da minha casa é, como diz, deixa eu ver aqui, não, da minha casa não, da minha antiga casa, porque nessa ainda não tá ligado num coisou, né, pô, não dá, entendeu? Porque eu não posso nem, mano, minha mãe assiste minha live, meu pai também, tá suave. Ah, dá contas. Ah, na moral, eu sou gay, Brinks. Deixa eu voltar aqui. Só um questionamentozinho. Dezoito é foda, véi. Tá louco. Fujo desse perigo aí. Ixi, lá ele várias vezes. Ei, opa, opa, opa. Não, cara, nada, tá ligado, né, tropa, tem que manter o sigilo. Quem come quieto, come sempre, entendeu? Correto. Mas explica pra ele depois, chat, como é que funciona. Explica pra ele.